Bem, aqui pra vocês do intervalo da notícia, eu estou ao lado do prefeito exercício, Osney Stadler, estava aí comemorando junto o dia do eletricista, junto aí com a Hidro Luz. Como que você vê também, Osney, essa passagem, essa data importante também, e essa comemoração, e você também, o prefeito em exercício, presente neste evento? Ah, Helio, obrigado. Eu só tenho a agradecer, agradecer ao Mauro, ao Jorge, ao senhor aqui pelo convite. É muito bacana estar junto com os amigos, numa noite de comemoração. Então, parabéns aos eletricistas, hoje um dia muito bacana, todos os meus amigos aqui, que Deus abençoe eles e que continuem fazendo esse belo trabalho para o Prudentópolis. E agradecemos também aos patrocinadores aqui do nosso evento, que Deus abençoe eles também. E sem citar também a importância que é o eletricista, às vezes, de repente, do nada, ah, fica escuro lá em casa, eu mesmo vou mexer, ah, não, não sei o que, e acaba, às vezes, se complicando mais ainda, né, Osney? Com certeza, com certeza. Às vezes, é o perigo que a gente passa, né, mas, graças a Deus, nós temos esses grandes amigos nossos, né, você liga para eles e são todos parceiros. É na hora, eles já dão o retorno para a gente, já resolvem o problema, e nós tomamos um banho quente, uma luz acesa, estamos tranquilos. Então, esse foi o prefeito em exercício Ney Standard, para o intervalo da notícia, reporte Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.